O Ministério da Educação anunciou os municípios que vão receber as primeiras escolas cívico-militares a partir do ano que vem. Elas serão implementadas em 23 estados e aqui no Distrito Federal. As 54 escolas públicas começarão a atuar com o modelo cívico-militar a partir do ano que vem. Ao todo, são 38 escolas estaduais e 16 municipais, localizadas em 23 estados e no Distrito Federal. A parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa quer melhorar a qualidade no ensino no país. A princípio, essas são as 54 primeiras escolas cívico-militares que começam a funcionar já na volta às aulas. Um modelo que a gente acredita vai ter amplo sucesso no Brasil. A nossa meta é ambiciosa. A seleção para escolher quais as escolas passariam a integrar o novo modelo levou em conta critérios como situação social do município, número de militares na reserva que vivem no local e a quantidade de moradores na região. Ao todo, serão 54 milhões de reais em recursos destinados ao projeto. 28 milhões para o Ministério da Defesa, que arcará com pagamento dos militares da reserva que trabalharão nas escolas. Os outros 26 milhões de reais irão para os governos locais e serão aplicados na infraestrutura, reformas e materiais escolares. Essa escola no Distrito Federal atende 950 alunos do sexto ao nono ano e adotou a gestão compartilhada há três meses. Oito bombeiros militares se revezam nos corredores e cuidam da disciplina dos alunos. Segundo a direção, desde que o modelo foi implementado, a rotina da escola melhorou. Agora você tem um controle, um controle mais, não rigoroso, mas mais ostensivo, com maior intensidade, porque a gente tem um efetivo bom de militares trabalhando, nos auxiliando agora, né? Então o trabalho está com um efeito bem maior do que o que tinha só com a direção.